E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer. Eu vou jogar agora automobilista com a Fórmula Truck. Estou jogando com a equipe RM Competições. É o caminhão da Man, Patinha América. Olha só que embolação, cara. Olha só. Olha só que doideira, mano. Ah, fica pra trás aí, seus otários. E vambora. Estou agora em primeiro lugar. Os caras ali se embolaram ali na primeira curva. E quase que eu acabo ficando preso ali também. Estou jogando no circuito de Curitiba. E preciso tomar muito cuidado aqui nas curvas. Pra eu não virar e não perder o controle do caminhão. Estou jogando com a minha Logitech G27, este magnífico volante. Não esqueça aí de se inscrever no canal. Convidar os seus amigos pra curtir o canal. E compartilhar no Facebook com seus amigos. Olha ali, tem um caminhão rodando ali, ó. Pô, os caras ainda ficaram enrolados ainda aí, cara. Ó, deixa eu passar varado desse cara aqui antes que ele... E tira ele da pista. Vai, 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 Zé Royale, vai. Ó, um outro inicial da pista também. Só falta esse caminhão da frente... Bater em mim... E eu saí da pista, né? Ó lá, ó lá. Olha só que doideira, mano. Esses caras estão bêbados, na moral. Só pode, cara. Só pode. E eu continuo em primeiro lugar. E eu continuo em primeiro lugar. Muito cuidado aqui nessa curva. Muito cuidado. Aê! Muito bem! Fiquei em primeiro lugar. Vou ficando por aqui, galera. Se inscreva no meu canal. Compartilhe com seus amigos. Um abraço e até a próxima aqui no canal do Luan Gamer. Fui! Fui! Caution!